O projeto Socializando Ideias em Tempos de Pandemia, Diálogos em Ambiente Virtual é organizado pelo Grupo de Empreendedorismo Social da FURG, Campus Santo Antônio da Patrulha. São encontros online abertos à comunidade, com convidados da Universidade Federal do Rio Grande e de outras instituições. Os diálogos virtuais são transmitidos e ficam disponíveis na página do Grupo de Empreendedorismo Social no Facebook.